Eu sei qual é a lei, sabe o que você não pode? O diretor do hospital não permite, sabe o que eu vou te explicar? Aqui no hospital, como qualquer outro hospital, mantém uma estrutura de cada pacientezinho, deixa eu te falar, de cada pacientezinho, do seu boxe direitinho, todas as mulheres estão, todas elas amamentando, sem roupa, só por isso, por respeito das outras mulheres. O senhor que atrapa, vem no policial, três horas da manhã, a gente fazendo o trabalho, o senhor então, o senhor então, o senhor, a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem, é obrigado, porém, que os hospitais, maternidades e assemelhados permitam a presença de um acompanhante, de cada um, para acompanhá-lo, durante o trabalho no parque, durante ou pós-parque, período por até dez dias, isso vai para todos os hospitais brasileiros, na all puffs do pacientes da almanhacion profissionais, mobilizando, para quem vai participar. Eu já sei qual é, gente? Lindsay não precisa catar a morte. Lá primeiro tem esses pac roommates? Não tá trap einmal no mês de hol composeWLs, a gente? Não, tá na verdade, viu. Não sei que tá na lei, não filho do hospital, tá? E você vai descumprir a lei? O hospital não permite... E aí você vai descumprir a lei Dícia? A filha, não éEEE... Você vai descumprir a lei Sôなたirlae, eu vou descumprir a lei. Sô pessoal, ela tá querendo descumprir a lei, vai ser descumprindo a lei então... Jorge, diretor, ninguém, não, todo filho, eu só não vou te motivo de cumprir a lei nenhuma não, ele não vai entrar, tudo bem, ele vai entrar, vai ficar todos juntos com as outras pacientes, o diretor não permite, só para fazer isso, porque todas as outras pacientes vão estar no mesmo local, tudo sem louco, tudo desrespeitando as outras pacientes, infelizmente o hospital, infelizmente o hospital não tem estrutura como nenhum outro hospital, tem essa estrutura de um box individual, a lei existe, existe, a gente sabe, que ele existe, mas o diretor não libera por causa disso, foi explicado a esse senhor, desde a hora que ele chegou aqui, a esposa dele, inclusive já teve um bebê, a gente está quieta lá no canto dela, fazendo papel lindamente dela de mãe, e o senhor está cumpriando, desde a hora que ele chegou aqui, o senhor quer entrar, o senhor quer entrar, pode entrar, porque para mim, ele é diferente, o senhor assiste o papo, assiste o papo, independente, tá bom, pede sua lezinha, não pede sua lezinha, não pede sua lezinha, com o senhor, o senhor qu mobile, o senhor quer entrar, o senhor estáчиçando os AA,